Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 8, versículos 18 a 22. Versículos 18, versículos 18 a 22. Um dos discípulos disse a Jesus, Senhor, permite-me que primeiro vá sepultar meu Pai. Mas Jesus lhe respondeu, segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Casos de vocação, chamados. A pessoa se dispõe a seguir Jesus e para tanto ela deve viver as condições desse seguimento. Ser ousados, desacomodar-se, lançar-se no serviço do Senhor, não ter apego a quem quer que seja, ser livre diante das pessoas, não ceder a pressões, continuar com fidelidade a sua caminhada. São propostas que a Palavra de Deus nos apresenta na força do Evangelho que nós ouvimos hoje. Como praticar esta Palavra no dia de hoje? Todas as ocasiões podem significar o chamado de Deus e o convite a uma fidelidade crescente a sua Palavra e ao seu amor. É Palavra de Vida Eterna.